Boa noite, aqui é o professor Júlio César, sou um dos jurados do segundo concurso de música evangélica mito-pentecostal e estamos aqui então para trazer os dois classificados para a final do concurso, os dois dos que eu tive a oportunidade de avaliar. Então a primeira, eu queria falar sobre a Cássia Alves, que nos trouxe a música Primeiro Amor, essa é uma belíssima canção, belíssima mesmo, muito linda. Cássia, você tem um grande potencial vocal, certo? Agora você precisa trabalhar um pouco a sua voz, questão das ressonâncias, porque essa música requer mais delicadeza, certo? Na questão do timbre vocal e acho que você devia estudar um pouco, procurar um profissional, você tem um grande potencial, mas você pode usar melhor a sua voz, tá? Ela ficou muito, em termos da voz, certo? Para a beleza dessa melodia, pela beleza desse arranjo, que é essa música. Então ela quer mais, exige mais delicadeza, tá? Você pode suavizar tudo. Você começa tranquila e quando você cresce, então você abre a voz de uma forma que quebra, quebra um pouco esse encanto, tá? Que é dessa melodia. Isso é o time que você está escutando a voz de um profissional, tá bom? Então, da leveza, mantém esse timbre leve, gostoso, esse timbre angelical, do começo ao fim da música, abre mais pra cá. Tu tá trazendo muito pra cá, esse som, tá? Ele tá muito, tá muito forte, ele tira um pouco da beleza da melodia, certo? Não tô dizendo aqui que você tá fazendo errado, você tem um bom potencial vocal. Precisa trabalhar um pouco mais, tá bom? E você vai pra final, então, isso pode pesar, tá bom? Na avaliação final, ok? Mas você tem afinação, você tem uma boa expressão facial, você canta com o corpo, canta com a alma, canta com o olho, certo? Isso é muito importante. Mas a voz, precisa trabalhar um pouco essa voz, precisa lapidar tua voz, tá? Você tem um material grande vocal, que precisa ser lapidado e precisa ser trabalhado, ok? Parabéns aí por ter chegado à final, né? Mas eu te dou esse conselho, tá bom? Procure um profissional da voz e faça umas aulas de canto que você vai tirar coisas belíssimas da sua voz, ok? Então, parabéns. E o segundo candidato é Carlos Augusto, com a música Além do Rio Azul. Rapaz, que coisa, né? Olha, a música é belíssima, também uma belíssima canção. E a gente, você tem todo um nível já profissional, né? Não sei a dimensão do seu trabalho, mas a gente vê desde a sua produção, né? Você fez uma produção altamente profissional, é digna de um concurso, né? Isso é muito importante também, esse lado profissional que se dá, né? O concurso. E a sua voz, a sua voz está perfeita, né? Você tem todas as características timbrísticas, sua voz tem grave, tem médio, tem agudo, né? A própria voz falada, a gente já percebe uma voz centrada, né? Faz um drivezinho aí na voz também, que é muito interessante, ou seja, a música traz muita informação vocal, né? Isso é muito importante para o cantor. Parabéns pelo seu trabalho. Quando você sai de um oitavo e sobe um oitavo, então, tem um domínio perfeito, equilibradíssimo, de dinâmica, de volume, de condição de som, condição do ar, né? Para a região certa, então, está perfeito, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito, muito, é como eu disse, né? A sua voz, ela traz muita informação. Toda informação que a gente quer ouvir de uma voz, a sua tem, tá? Parabéns e espero que você conquiste aí seus objetivos, né? Para essa grande final, ok?